Fala pessoal, sou o Bob Max e dessa vez o Subway Surfers foi pra Winter Holiday e a gente tá então com duas roupas novas pra Arumalek, esse novo personagem que veio, ele tem essa roupa aqui que é do Urso Polar e tem a roupa do Leão Marinho e a gente também vai ter uma roupa nova pra Elf, que é essa roupa da versão do Gelo que ficou bem bacana, então dessa vez acabou vindo mais uma roupinha de brinde pro pessoal aí que gosta de colocar as roupas adicionais nos personagens, então ela acabou ficando com duas, ela tá com a roupa de Natal de 3 anos atrás e agora veio então uma nova pra ela. A gente vai ter também o board dele, que é esse transparente, ficou bem legal aqui que é um pedaço, uma lasca de gelo né, ficou bem bacana essa lasquinha de gelo que eles fizeram aqui, porque ela é transparente, então você consegue ver os trilhos, consegue ver o detalhe dos outros objetos quando você tá passando com ela em cima deles. Eu vou passar aqui então rapidamente sobre todos os personagens de 2012 a 2016, dezembro de 2016 e na sequência então eu mostro todos os boards de 2012 a dezembro de 2016. E aí E aí Beleza, esses foram então todos os personagens e o board, vamos agora andar um pouquinho pela cidade, conhecer como que tá a cidade que viu Winter Holiday, lembrando que a versão modificada eu vou deixar nas descrições assim que eu achar um link bacana, que não tenha vírus e não vai prejudicar o aparelho de ninguém, beleza? Então se acaso vocês estiverem olhando esse vídeo hoje e não tiver nas descrições o modo hack, só botar no dia seguinte ou dali uma semana pra ver se eu já não coloquei, tá? Eu não coloco a primeira que eu vejo porque eu realmente procuro uns links bacanas sem vírus, ok? Aqui nessa primeira parte já tá bem bacana, já tá bem legal, eles colocaram esses detalhes da chuva, esses floquinhos de neve caindo, tá bem legal, não sei se isso vai tá em todas as versões, eu acredito que sim, Porque aqui eu tô jogando no S6 Edge, ele não tá com os trilhos com sombra igual ficaria na versão em HD do S5, mas se alguém tiver com um aparelho que não tá com os detalhes do gelo caindo, Desejem aí também o nome do aparelho de vocês nas descrições, depois eu tento falar com o pessoal aí daquilo e ver pra colocar pra vocês também, tá? Aqui embaixo no túnel também tá bem legal os detalhes ali, ó, os bonecos fazendo as montagens dos itens, né, dos presentes, dos enfeites, Olha os saquinhos ali, tudo bem sombreadinho, tá bem bacana, vamos passar aqui embaixo do túnel, soltar aqui o overboard, transparente, deixa eu passar aqui em cima do trilho, ó, quando eu passo em cima do trilho, opa, bati, quando eu passo em cima do trilho, dá pra ver, né, o trilho embaixo, vou soltar mais uma vez aqui, olha que bacana, Ficou bem legal, eu gostei bastante dessa atualização, opa, ali um bonequinho, peguei, peguei, eu gostei bastante dessa atualização do Subway, ela vai ficar 4 semanas, então até janeirão a gente vai estar jogando essa cidade aqui, Essa atualização do Winter Holiday, vamos dar uma viagem por cima aqui pra vocês verem um pouquinho, ó, olha essa parte que da hora, então vai dar pra gente aproveitar bastante, Espero que não dê problema aí, não acabem atualizando, antecipando a atualização, igual aconteceu numa outra cidade também, que lá tinha sido bem bacana, o pessoal, a maioria tinha gostado, e acabou atualizando uma semana antes, né, vamos torcer aí pra que essa atualização aqui de Natal realmente fique, E os presentes das 3 semanas, que sejam premiações bacanas aí, que venha um board também, tomara que venha um board, eu não sei, eu tô torcendo pra que venha, E tô esperando que volte a cidade de Tóquio, onde tem o Cherry, que é o board que tá faltando pra eu completar 100% o Subway, esse é o único board que eu ainda não tenho, que é o Cherry, de resto, eu tenho todos os personagens, todos os itens, e 99% dos boards do jogo de 2012 até agora, Opa, o meu save, se a gente chegar a 100 mil inscritos, eu vou disponibilizar o save pra vocês aí, de graça, tem um pessoal perguntando se eu não vendo meu save, eu ainda tô estudando essa questão de vender meu save ou não, não sei, Mas a gente vê, eu vejo a possibilidade, o pessoal que tiver muito, querendo muito o meu save, eu vejo a possibilidade de estipular um valor e tá enviando pra vocês via SD, né, eu gravo num SD e mando pra vocês via correio, Mas a intenção não é vender meu save, a intenção é a gente compartilhar sempre, dar aquele like pra ajudar os vídeos do Subway Surfers e do canal, e assim que a gente chegar nos 100 mil inscritos, então, eu disponibilizaria o meu save do Subway Surfers com todos os meus itens, dinheiro, moeda, os boards, Pra galera geral aí, conseguir colocar no aparelho de vocês, não vou fazer um tutorial de como colocar, eu já ensinei como colocar no Android, no iOS, eu não tenho certeza absoluta como funciona, mas provavelmente também dá, Mas, é, disponibilizar, eu disponibilizo, não tem problema, opa, não tem problema nenhum, se a gente chegar nessa meta, eu disponibilizo pra galera da comunidade aí do Subway Surfers o meu save. Comido por aqui, com cuidado, tenta durar um pouquinho mais na tela, olha esse túnel que bacana, ele tá muito bem detalhado essa fase do Winter Holiday, vamos pegar aqui mais esse pinguim, beleza, estamos com 3. Comido pra cá. Eu ia fazer mais vídeos de Blades of Brim, mas, o Blades of Brim, eu acabei que eu não tô jogando, opa, não, quando deu certo, não tô jogando tanto o Blades of Brim, Preciso jogarem um pouco mais, eu tô jogando mais o Sonic 1, pra Android, e pra ver as telas novas, eu vi que mudou, mudou os chefes do Sonic 1, Não é os mesmos chefes do, do, da versão do console, e o Sonic 2 falaram que tem fase a mais, vai ter, eu acho que uma fase a mais no Sonic 2, Então, eu tô jogando o Sonic 1 do celular, se acaso o pessoal tiver interesse, quiserem que eu faça gameplay do Sonic 1 que eu tô jogando no celular, Eu também faço, eu não tô gravando, porque é um game muito antigo, que o pessoal já tá meio empapuzado, então, eu tô jogando só por jogar mesmo, pra eu conhecer a versão do Android, que é remasterizada, que tá com algumas alterações. O Subway Surfers, a cidade anterior, opa, a cidade anterior eu não joguei, eu joguei bem pouquinho, eu não gostei daquela atualização, Eu simplesmente fiz os personagens, peguei os personagens, peguei os boards, e não joguei. Essa cidade que eu gostei, eu achei bacana, então provavelmente eu vou fazer uma pontuação legal aqui, eu tentar acumular mais um pouquinho de chaves, E mais uma moeda, algumas moedas, eu não cheguei ainda aos 103 milhões, eu tô nos 102 milhões ainda, e as minhas moedas abaixaram bastante, porque um primo meu acabou jogando o game, E ele começou a usar as chaves direto, batendo, né, então, eu tô, eu achei, com 24 mil chavinhas, eu tava com quase 100 mil, eu não vou conseguir chegar à mesma quantidade de chavinhas que eu já tive, Porque aquelas chavinhas eu venho acumulando há muito, muito tempo, mas vou tentar chegar pelo menos nas 30 mil, né, assim que eu conseguir um dinheirinho legal no Google Opinions Rewards, Que é o aplicativo que dá a grana de verdade, que eu falo pra que eu mostro sempre pra vocês, eu vou pegando alguns baús aqui no Subway, e também pegando as chaves pelo gameplay, né, Pelo gameplay é mais difícil, eles soltam poucas chaves, mas no baúzinho dá pra ir acumulando de pouquinho em pouquinho, acumulando umas chavinhas legais também, beleza? Lembrando que quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha, e se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação, Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até a próxima!